Você lembra da personagem Ivana, um sucesso na novela A Força do Querer? Pois é, foi feita pela atriz Carol Duarte, que fez muito sucesso naquela época. Mas como será que ela está hoje? Mudou muito? A gente vai mostrar para você fotos da Carol, está muito linda. Antes, um recado rápido. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. É rápido e fácil, é só clicar no botãozão vermelho da inscrição. Ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho. Minha gratidão para você que está aí do outro lado. Informação que chega relacionada à Carol Duarte. Está muito bonita. A gente vai na rede social dela. Olha só, ela está viajando. Essa aí foi uma foto publicada por ela na Suíça, está no exterior. E a gente tem essa outra imagem aí, mostrando que ela está bonitona realmente. Passado o tempo, passados os anos, não tem prejudicada a Carol Duarte, não. Que está sempre aí, ativa nas redes sociais. Inclusive, já se vacinou. Muita saúde e sucesso para ela. Até a próxima conexão.